E aí galera, aqui é o Calan com mais um vídeo de Heroes of the Storm e estou fazendo meu dever com a sociedade para pegar o macaco. Eu já peguei, eu já peguei, mas o que eu faço? Eu vou ajudar meu time a pegar o macaco. Mano, por que não? Isso aqui é uma coisa que junta o time, o time fica mais coeso, você vê o reflexo das pessoas, se é ruim ou se é bom. Você fala, porra, aquele cara tem um reflexo meio lento. Boa time, olha lá. Nice, good job. A gente já deixa o time feliz antes de começar. Olha lá, tá vendo? Então vamos, no time adversário, a gente tem nosso time, Lily, Murk, Reiner, cachorro e eu, de Liming, e no outro, cachorro, nova, e ele dá um falso. Caceta gente. Nossa, fodeu. Calma que deu um problema aqui. Vem. Full safe mode. Full safe, full safe, full safe. Vamos ver se tem alguém aqui, senão eu já começo a levar a tora já. Três mid. Eu estou indo mid. Eu vou mid. Fica aí no top. A Lily, por incrível que pareça, é uma ótima laner. Ótima laner. Por mais que seja um healer. Let me solo. Let me solo. Você já pensou que todo mundo poderia ser... Nossa, a cópia saiu da frente. Olha isso, velho. A cópia saiu da frente da real, velho. Velho, que cópia escrota, velho. A cópia estava na frente e falou assim, falou. We will not let you go. Ai, não. Não faz isso comigo. Acho que não é. Olha quem está ali. Uxi, fica na frente mesmo. Fica na frente mesmo. Eu vou, eu vou... Arregaçar essa torre aqui. Foda-se o mundo. Vou levar essa torre. Como se não houvesse amanhã. Tá? Olha lá. O bom que eu faço isso é a nova, tipo... Go, Shrine, Arsuk. Opa! Estou vendo você aqui, viu, Titia? Vamos soltar uma orb aqui? Oh, achei você que pedia. Tá. Nível 4. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Dá certo. Cuxa. Olha lá. Aonde a pessoa vai, ó. Uh, não matou, velho. Não matou por bosta, hein. Oh, oh. Opa! Alguém morreu. Se alguém morreu, lecupeleu meu HP. Se outra pessoa morreu, lecupeleu meu HP. Ah, que delícia esse talento. Gosto muito desse talento, viu, gente. Não sei se você se deu pra perceber, se ficou muito evidente. Mas eu gosto muito desse talento. Eu gosto muito de fazer isso aqui também com os Illidan. Cadê? Algo top. Salmon. Bot. Uxi! Só foi falar que o Kanar veio, ó. Calma, Kanar. Não é assim que funciona a vida. Não é assim. Ah, quero tudo que eu quero na minha vida. Tem aqui. Por acaso, eu não consigo fazer interrogação. É, não consigo fazer interrogação. Agora eu consigo. Oi? What the fuck? O que é isso, gente? O que que é isso? Olha essa pessoa. Gente. Me cura, me cura. Vai, brigar. O que que é isso, velho? Eu não sei se ele viu e a gente tá ganhando. Alguém avisou pra ele que ele tá ganhando? Se isso fosse fácil, todo mundo iria fazer. Não sei. Acho que teria que avisar. Não sei. Alguém avisou eu. Tem que avisar ele que a gente tá com XP na frente. Passas. Essas coisas. Reporta. Report, please. Pegou o XP no mid. Porque ele vai me reportar, né? Já que eu vou ser reportado por ganhar XP. Vamos. Pelo menos. Pegar o máximo XP possível, né? Pra depois tomar o report. Porque fala assim. Ah, reportou. Ele foi pegar XP. Aí a gente tem que, pelo menos, merecer o report. Sabe? Entende? Não pode dizer. Ah, fui reportar. Ah, eu fui ver. Você não ganhou XP, não. Alguém aqui reportou pra você ganhar XP. E você não ganhou. Então, eu não senti que esse report foi merecido. Ah, não. Tem que merecer. Quando o report é assim, você tem que merecer o report. Aí, ó. Assim que eu gosto. Ele não viu o que a gente tá ganhando ainda? Ele ainda não viu o que a gente tá ganhando. Ah, eu não sei. Eu te disse que você está ganhando, por favor. Ah, tem que avisar. Parece que meus viajantes nunca acabam. O que que acontece com essas pessoas, gente? Por que que ele é assim? Bem. É que eu achei que tinha que ter avisado, sabe? Falar, ó. Não sei se você percebeu. Pelo jogo. A gente tá ganhando. Às vezes é difícil pra pessoa perceber. Porque a gente pegou nível 10 antes. A gente vai pegar nível 11 antes, na verdade. Às vezes a pessoa não consegue perceber o nível. Às vezes a pessoa não sabe como tá exatamente. F***. Olha quem tá aqui. Dogerson. Cabeça. Será que agora ele sabe quem tá ganhando? A gente levou um forte. Será que agora ele consegue notar que a gente tá ganhando? Não. Não. Às vezes não. Danger. A gente ainda ajuda o moço, sabe? Porque tá no time. Então, independente do que a pessoa fizer. Sabe que às vezes você tem um filho que você não gosta? É tipo família. É tipo família. Às vezes você tem aquele cara chato da sua família, sabe? Você tem um irmão mala pra caceta. Ou você tem uma irmã chata pra cacalho. Mas você ama. Porque é da família. É mais ou menos isso. Você tem que proteger, gente. É do time. Sabe? Então, é a vida. Essa é a vida do Heroes of the Storm. Você tem que proteger a família. Que é o time. Mas nem sempre você gosta da sua família. Certo? Mas é assim mesmo. Vamos ver aquele cachorro ali. O que esse cachorro faz? Será que ele pula em mim? Não, acho que não. Não, beleza. Pelo menos ele sabe o lugar dele no jogo. Ainda não posso ficar pulando pra frente. Ah, eu matei uma pessoa. Me reporta. Fudeu. Ah, mas não sei o que fazer. Não, não sei o que fazer. Agora eu vou reportar. Great ult. Agora eu vou reportar. Ah, eu vou reportar. Ah, eu vou reportar. Ah, caralho, você jogou bem pra caceta. Seu bosta. Eu vou reportar você. Cabeça. Ah, não. Ah, meu Deus. Report. Oh, my. Nossa, reporta a gente. Reporta o time. Oh, meu Deus. Novo método do reporting. Quando seu time vai bem mesmo, mas bem mesmo. Olha lá. Quando seu time vai bem pra caceta, mas você não quer que ele vá bem? Reporta. Reporta, reporta. Reporta. Gente, quando você acha que você já viu tudo no Heroes of the Storm, aparece um cara desse. Ah, não. Puta, a gente tá indo muito bem. Ah, não. Puta, levamos o Keep, reporta. Vamos lá. Weaning too much. Report. Report. Até reportar o time inteiro. Ah, mano. O que que é isso? Que pessoa é essa, velho? Pelo menos você tá numa situação tosca e uma situação engraçada, né? A gente tá se divertindo. Mas... O que é bizarro é bizarro. Vamos ver se a gente consegue causar aqui no mídia. Nossa. Oi. 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 Ah, não, velho. Puta, o Renner morreu. Tem que reportar. Pior que isso aí ele morre, tá ligado? Essa é a parte mais engraçada. Eu que fui na frente, tipo... Ai, velho, mano. Great break. Ai, velho, que engraçado. Eu vou reportar a Lili. Cadê? Lili. Report. Não tem. Não tem ser muito boa. Jogar muito bem. Report. Não tem isso. A biz devia implementar. Quando a pessoa tá jogando muito bem, quando o time tá indo mó bem, você... Pá, corta. Ai, velho. Bem, voltando ao jogo normal, vai. Tem uma nova ali. Cabeça. Ai, tá, voltando. Nesse estilo de jogo do Shield, você blinca pra frente, tá? Tá vendo que eu estou brincando pra frente. Eu tô jogando como se eu fosse um melee, digamos. Antes de você pular, o máximo que você pode fazer é mandar orb. Olha o Renner, olha o Renner. Eu vou casar com o Renner, eu vou casar com o Renner. Eu vou causar com ele, eu vou causar com ele. Lá no bot, lá no bot, lá no bot. Vamos ver se a gente consegue causar muito. A gente tá com dois níveis acima. O que que a gente consegue fazer de verdade com esse personagem? Vamos ver. É, ok. Deu pra matar aqui. Ele não lutou. Não sei se ele tinha teammate. Eu acho que ele não tinha. Mas... O que que aconteceu? Ela morreu? Ele morreu? Ele morreu? Ah, não. Matei. Caceta, mano. Essa moça não... LOL. LOL o que? Vai reportar? Eu não tô entendendo o que esse cara tá fazendo. Vamos lá. Soltou um. Soltou dois. Ah, os creeps apareceram na hora, velho. Ai, mano. Bem, tá dando pra explicar como é o jogo, mas o jogo em si... O estilo do personagem, mas... Minha espalha está pronta. Minha espalha está pronta. Cabelo. Olha a Lili, tipo, lá na frente, tá ligado? Tá certo. Minha espalha está pronta. Pega aquela roba ali. Pega esse campo e bolster nossas rentas. Parece que minha viaja nunca foi. Ui, pegou. É, e se tivesse aqui, mais gente? Minha espalha está pronta. Minha espalha está pronta. Oi, moço. Oi, moço. Tudo bom com vocês? Você vê que eu estou jogando literalmente como um melee, né? Mas tudo bem. Ah, pulo em mim, velho. Não! Ai, recuperou o HP. Ai, recuperou o HP. GG Report Team Tem que reportar o time inteiro, gente Peraí, quem é que fala uma coisa dessa, velho? Quem são consciência Fala Pior que depois ele ficou jogando sozinho Esse é o pior, sabe? Bem, eu preciso tomar report que eu não morri E tem que morrer Claramente o Renner viu Será que era por isso que ele tava puto? Vamos ver quem é esse cara, quantos jogos ele jogou? É, e a pessoa é rank 1, velho Olha isso Que mundo que a gente tá jogando Vamos lá, eu quero... Gente, se alguém conhece esse tincho, por favor, velho Por favor 900 jogos ele é rank 1 já Você fala, pô, que massa Não Não é massa Pra ficar assim, não é Bem, vamos lá, vamos voltar aos talentos Eu peguei spell block Desculpa, first armor Toda vez que eu solto os mísseis Vai pegando e... Vai dando carga de redução de dano mágico Então você viu que eu tô pulando na frente por causa dessas cargas Toda vez que eu mato, alguém morre perto de mim Com a minha passiva lá Eu recupero 25% do meu HP Acho isso pico de último nessa build Porque eu preciso tá lá na frente E se alguém morrer, eu recupero o HP Automaticamente eu não vou tacar o HP alto Porque as pessoas vão mirar em mim Então isso é bom Aí a gente colocou o combinho, né De dano No teletransporte Teletransporte, range E se eu tomar 15% do meu HP É... Em um hit Eu reseto o cooldown E toda vez que eu dou teleport 25% do meu máximo HP Vira shield por 4 segundos E aí 20% do dano mágico Contanto que eu não solte a mesma skill duas vezes Tá? Então... A diferença dessa build pra outra São algumas Número 1 O seu estilo de jogo Na outra você fica lá atrás Tá? E você fica jogando orb É safe também Porque o teleport você vai usar pra longe Esse aqui você... Não é que você perde O seu... É... O seu teleport Mas o seu teleport também vira uma arma ofensiva O que pode ser muito bom Só que pode ser muito ruim Tá? Porque você tem que jogar pra frente A partir do nível 16 Você tem que pular pra frente Você tem Não adianta você pegar o nível 16 E ficar pulando pra trás Tá? Não é pra isso Então pegue outro talento no 16 É... Ou no 13 por exemplo Então esse é um estilo de jogo Completamente diferente Completamente Você vê que O que eu estava mostrando no outro Eu fiz o contrário aqui Eu estava indo pra frente Não indo pra trás Tá? E... Mas é simplesmente diferente Não é melhor Não é pior Nesse jogo eu fiz Porque a gente tem aqui Um, dois, três negros Três milis O lobo O Illidan E o Regar E a nova é invisível E o Faustedic também consegue chegar muito perto de mim Então... É... Dava pra você saber que eu ia ser o alvo E eles iam pular constantemente em mim Então... No começo do jogo foi um pouco difícil Você vê que eu estava brincando pra fora sempre Só que no momento que a gente vai ganhando A gente tem que brincar pra frente E a partir do 3 de 16 Você muda completamente seu estilo de jogo Tá? E a pior coisa dessa build é que Quando você mata as pessoas O pessoal te reporta claramente E quando você pega XP Eu não posso me reportar? Não posso me reportar? É uma pena É isso Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Se vocês gostaram Dê um joinha Não se esqueçam de se inscrever no canal A gente tem vídeo de praticamente todos os heróis Eu não lembro se tem Praticamente todos os heróis Aulas práticas, teórias Tudo o que vocês precisam saber de Heroes of the Storm Aqui embaixo E lembrem-se que a gente faz isso Tem terça, quinta e domingo Das 10h às 1h da manhã E... E me reporta Falou Tchau Tchau